Anjo, sabia que vai encontrar a mulher que é do amor E a pista só que a mão está, o dia atrás Que vai encontrar a mulher que é do amor E aqui sozinho, mas é tudo meu bem Eu vou pedir aos anjos Pra vir me ajudar a encontrar a mulher que é do amor Será que está só comigo e a mão está de casar? E aqui sozinho, mas é tudo meu bem E aqui sozinho, mas é tudo meu bem E aqui sozinho, mas é tudo meu bem Pra vir me ajudar a encontrar a mulher que é do amor E aqui sozinho, mas é tudo meu bem Amém. 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 Amém.